E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente explicou sobre a parte superior do motor que podemos chamar de coração do carro. Agora o Lucas Lima vai tirar a dúvida de um telespectador. Acompanhe. Qual que é melhor, carro 1.08 válvula ou 1.0 16 válvula? Isso é muito relativo e depende de carro para carro. Antigamente, há uns 10 ou 15 anos atrás, existiam o mesmo motor, por exemplo, 1.0 em duas configurações, 8 ou 16 válvulas. Hoje, de uns 2 anos para cá, já não existe mais isso. O motor já é feito em uma configuração única, alterando apenas a potência, por exemplo. A principal diferença entre esses dois modelos está no desempenho do veículo. Uma vez que um carro 1.08 válvulas, que usa duas válvulas por cilindro, ele é um carro mais ágil na arrancada, na hora de você sair com o veículo e em baixas rotações. Ou seja, ele vai ser um carro melhor, com melhor rendimento na cidade. Já um carro 1.0 16 válvulas, que vai usar quatro válvulas por cilindro, ele é um carro que tem um rendimento melhor em altas rotações, em estradas, por exemplo. Tanto é, que um motor 16 válvulas tem ganhos significativos em relação a 8 válvulas em altas rotações. Por isso, ele traz um enchimento da câmara de combustão mais rápido do que um motor 8 válvulas. Espero que essa informação tenha te ajudado bastante, viu? Não esqueça que a gente tem um encontro toda quinta-feira, no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, sempre estamos aqui na internet, porque seja pela TV ou aqui no portal, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!